Eu vi ela de darte no bailão, mandando magrão E eu de lupa no canto maroladão Já já nós dão pedido pra fazer aquela sessão Mandra que quando tromba, mandra que sempre dá bom Mandra que quando tromba, mandra que sempre dá bom Essa morena é sem coração Brinca comigo com esse rabetão Depois me elude, me abandona no mundão Depois me elude, me abandona no mundão Ô sua bandida, passa visão Que que cê quer com o vilão? Nós é maloqueiro, mas também tem coração Não mexe comigo que isso não vai prestar não Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Ô sua bandida, passa visão Que que cê quer com o vilão? Nós é maloqueiro, mas também tem coração Não mexe comigo que isso não vai prestar não Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Tem várias bebê na bota querendo me dar atenção Só acessa lá em família Morena sem coração Esse é a Braba, hein?